Aleluia, cumprimenta o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Amém, amém, paz do sangue, né irmão? O pessoal tá com frio? Aleluia Cumprimenta o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Amém Vamos louvar a Deus Deus é poder Eu sei, eu sei que sou fraco Mas o Senhor é bom Pois é, é isso, meu Deus Eu sei, às vezes o Senhor é Mas tem a parar com as suas tantas mãos Eu sei, eu não mereço Mas acontecem que eu vou te louvar E a palavra que mais me nobrece Tudo eu posto naquilo que me fortalece Por isso desejo te louvar Senhor, eu consagrei para a cruz do meu hino Mas é difícil, eu desejo de menino Para que a igreja você é malvada Senhor, perdoe, mas não põe uma glória Eu só queria ver sua glória Falhar nesse lugar Eu sei, eu sei que sou fraco Mas o Senhor é forte Por isso vou te louvar Eu sei, eu sei que os anjos te louvar Os anjos te louvar Eu também louvarei Senhor, eu te peço a revela No lino da lenda Que a sua graça me dá Quando estou fraco Porque aí eu sou fraco Eu enfim, mas disse a minha sorte Por isso eu tento te louvar Senhor, eu consagrei para cantar do meu hino Mas antes de mim, eu desejo de menino Para que a igreja fossem renovada Senhor, perdoe, mas não põe uma glória Eu só queria ver sua glória Para que a igreja fossem renovada Eu só queria ver sua glória Eu só queria ver sua glória Eu só queria ver sua glória